A DC Comics, gigante das histórias em quadrinhos e americanas, já processou duas vezes o Valencia Clube Espanhol. Quer entender por que rolou essa treta? Fica aí no vídeo que eu vou te explicar. Eu sou o JP Saraiva, criador do Brand Bola, o primeiro canal sobre marketing no futebol do YouTube. E já te peço para curtir o vídeo e se inscrever no canal, para dar aquela moral e eu criar cada vez mais vídeos sobre marketing no futebol para você. 2014 e 2019 foram os anos que a DC Comics processou o Valencia Clube Espanhol, que também utiliza um morcego. Por que também utiliza um morcego? Esse foi o principal e real motivo dos processos. A DC afirma que o morcego utilizado pelo Valencia é muito próximo e parecido com o Batman, super-herói que a DC Comics cria. Assim como Lanterna Verde, Super-Homem, Mulher Maravilha, o Batman também é um super-herói criado pela norte-americana dos quadrinhos. E ela afirma que o morcego utilizado pelo Valencia é muito parecido e isso pode causar algum tipo de confusão. Então esse foi o motivo dos dois processos. Porém, como disse um porta-voz do Valencia, nenhum dos dois processos deu em nada. Porque desde 1921 o Valencia utiliza o morcego e já o Batman foi criado em 1939 pela DC. Por isso nada aconteceu e continuou da mesma forma. O Valencia sempre utilizando esse morcego, inclusive agora em 2019, ano de centenário do Clube Espanhol. E essa história serve de lição para a gente sempre tentar fazer criações originais que não remetam às outras marcas, aos outros produtos, até mesmo para evitar esse tipo de problema. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir aqui e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito para que eu possa sempre criar mais conteúdos. É isso, compartilhe com seus amigos também. Até o próximo vídeo do Grande Bola. Valeu!